Pela Copa dos Campeões Flamengo e Bahia em João Pessoa, Rocha cruzou e Reinaldo marcou o Flamengo 1 a 0. Edilson fez bonita jogada e passou para Rocha fazer 2 a 0. Marcos Vinícius tocou por cima do goleiro Júlio César, 2 a 1. Reinaldo recebeu a bola em posição irregular e foi empurrado fora da área. O juiz Paulo César de Oliveira marcou o pênalti. Edilson bateu, 3 a 1 para o Flamengo. Segundo tempo, Cássio chutou, o goleiro Emerson não segurou e Reinaldo aproveitou. Flamengo 4 a 1. Nos acréscimos, o Bahia chegou ao segundo gol com Carlinhos. Final, Flamengo 4, Bahia 2.